Cerca de 14 milhões de pessoas, talvez um pouco mais, tenham alguma enfermidade cardiovascular no Brasil. No Acre, como é que está essa estatística? Jô, não está diferente. O panorama do país em desenvolvimento, dos países pobres em desenvolvimento, está muito complicado. Na verdade, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo hoje, uma verdadeira epidemia, mata muito mais, duas vezes mais que câncer, ainda hoje. E esse panorama é maior na nossa região, nas regiões mais pobres, justamente por conta do nosso estilo de vida, uma alimentação não saudável, sedentarismo, o consumo exagerado de bebida alcoólica e o tabagismo. Então, isso tudo está aumentando muito as taxas de glicose no sangue, as taxas de, o aumento da pressão arterial, o aumento da gordura no sangue, o aumento do açúcar no sangue, causando muitas doenças, aumentando as taxas de obesidade, sobrepeso. Hoje, no Acre, cerca de 60% da população está com sobrepeso ou obesidade. Então, quando eu cheguei aqui em 2006, eu achei que eu iria encontrar um panorama legal, nossa, eu estou na Amazônia, eu estou no centro, no pulmão do mundo e, na verdade, foi uma surpresa para mim. Aqui é muito frequente a incidência de doença do coração epidêmica aqui no nosso meio. E aí Tchau, tchau.